Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a decomposição do número 100 em fatores primos. Os números primos naturais, na verdade os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7, 11, na verdade existem infinitos números primos naturais. Um número natural é um número primo quando ele é maior do que 1 e só possui dois divisores naturais, o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 3 é um número primo, ele é um número natural maior do que 1 e só é divisível por 1 e pelo próprio 3. Agora o número 6, por exemplo, não é um número primo, embora ele seja um número natural maior do que 1, o 6 é divisível por 2 e é divisível por 3 também, não é? 6 dividido por 2 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2, então 6 não é um número primo. Um número natural é um número primo quando ele é maior do que 1 e só possui dois divisores naturais, o número 1 e o próprio número. Vamos aqui decompor o número 100 em fatores primos. A gente começa testando a divisibilidade do número 100 pelo primeiro número primo natural, isto é, pelo 2. O número 100 é divisível por 2? Você vai dizer que sim, porque todo número natural terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. O 100 termina em 0, ele é divisível por 2. Como 100 é divisível por 2, a gente escreve o 2 aqui nessa coluna. Quanto que dá 100 dividido por 2? Você vai dizer, ah, professor, 100 reais para duas pessoas, por exemplo, dá 50 reais para cada uma. Isso mesmo, 100 dividido por 2 dá 50. A gente escreve 50 abaixo do 100. E a gente continua agora olhando para esse 50 aqui. O número 50 é divisível por 2? Sim, professor, porque ele termina em 0, então a gente continua com o 2 aqui na coluna da direita. Quanto que dá 50 dividido por 2? Você vai dizer, professor, se eu tiver 50 para dividir por 2, vai dar 25 para cada um. Imagine 50 centavos para dividir por 2 pessoas, vai dar 25 centavos para cada uma. Então a gente escreve 25 aqui abaixo do 50. Agora perceba que 25 não é divisível por 2. Não dá para continuar com 2, porque 25 termina em 5. 25 também não é divisível por 3. 25, professor, é divisível por 5. Eu tenho certeza, exatamente. 25 é divisível por 5. A gente escreve 5 aqui na coluna da direita. Quanto que dá 25 dividido por 5? Vai dar 5, professor. Porque 5 vezes 5 é 25. Muito bem. O número 5 é um número primo, então ele só possui dois divisores naturais, o número 1 e o próprio 5. No caso, como a gente está decompondo em fatores primos, a gente coloca aqui o 5. E quanto que dá 5 dividido por 5? 5 dividido por 5 dá 1. Quando a gente obtém 1 aqui, acabou. Esses são os fatores primos que aparecem na decomposição do número 100. A gente pode até escrever que o número 100 é igual a quanto? 2 vezes 2, vezes 5, vezes 5. Vamos anotar isso. Pronto, a decomposição de 100 fatores primos é 2 vezes 2, vezes 5, vezes 5. Se você prestar atenção, 2 vezes 2 dá 4, 5 vezes 5 dá 25 e 4 vezes 25 dá 100. Normalmente, nós escrevemos assim, 100 é igual a 2 vezes 2, como é uma multiplicação com dois fatores repetidos, a gente pode escrever na forma de potência assim, 2 ao quadrado. Porque se 2 pequeno, significa que são dois fatores repetidos. multiplicado por 5 vezes 5, a gente pode escrever como 5 ao quadrado. Por causa que são dois fatores repetidos, a gente coloca esses points. Então, a decomposição de 100 em fatores primos pode ser escrita dessa maneira aqui. 100 é o mesmo que 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, é muito importante para o nosso canal. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, para a gente saber que esse vídeo te ajudou. Se você gostaria de contribuir com esses vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe, que isso é muito importante. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!